Amigos da Rumo Veículos, vídeo do MIMI, no detalhe 2022, dá uma olhada no carro, o carro extremamente novo, muito bem cuidado, vou fazer um 360, o carro não tem risco, não tem nada de detalhe, o carro é muito, muito, muito novo. Dá uma olhada, é um 2021-2022 S, versão top, ou seja, o mais completo, vou mostrar inclusive os detalhes, o carro não foi ainda nem lavado, nem polido e nem higienizado, do jeito que chegou a gente está fazendo vídeo, agora vai para um polimento, olha o interior do carro, o carro cheira novo, dá uma olhada nos bancos, que é suor do gordinho que está fazendo vídeo, olha o painel, muita gente anuncia esse carro errado, coloca como S, não sendo S, está aqui todos os controles, não tem botão desgotado, tem nada, bom, o carro tem 9000 km, é muito novo, Head up display, está lá, marcando velocidade, aí tem toda a parte aí de som, multimídia, somzão, Harman Kardon, aqui, quem teve os antigos GTI, né, você pode regular, dá a parte aqui para você, acesso à parte traseira, extremamente nova e bem cuidada também, parte traseira aí do carro, praticamente sem uso, aí um carro maravilhoso, lateral de porta dele, porta-mala do vehículo, aqui para você que gosta de tomar cervejinha, cabe bastante cerveja, meia dúzia de caixa para você levar para o churrasco, meu amigo, aqui eu nem abri, aqui é o reparador de pneu, tudo em ordem, aqui é o acabamento do carro, o carro não tem retoque de pintura, o carro tem um martelinho para ser feito, aqui o martelinho vai ser feito, amanhã, dá uma olhada a ponteira de escapamento, coisa linda, luz de neblina do carro, pé de solar panorâmico, duplo, né, panorâmico, tem uma roda que tem alguns riscos, vai lá do lado de lá, vou mostrar no detalhe também, só mostrar aqui a parte de painel do carro, olha aí, banco do motorista, extremamente, o carro é muito novo, muito bem cuidado, novo, 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 revisões com 5 e agora com 9 mil na Mini, é um carro revisado na concessionária, pneu, carro de uma única dona, não fumante, não é um carro judiado, não tem um risco, ah, detalhezinho no para-choque, vou pedir para dar uma pincelada, para ver se melhora, para não ficar feio, embaixo, aí, o carro é baixo, tem uma pegadinha leve, é o que é o carro, mostrando o carro no detalhe, a roda que tem uma pegadinha é essa aqui, aqui, ó, aqui também tem uma pegadinha, é, são os detalhes do carro, o para-brisa não tem trincado, não tem nada, é solar perfeito, tudo funcionando, então é isso, detalhezinho, o martelinho vai ser feito, vai ser polido, higienizado, vou pedir, vou pedir uma pinceladinha aqui, para não ficar feio, são os detalhezinhos do carro, mais nada, o carro vai para polimento, vai para preparação, e vai ficar aí disponível, Mini Cooper maravilhoso, essa central desse carro, cheio dos Fick Trick, olha lá, Santo André, está frio, por isso que estava suando, gordinho, 32 graus, 13 de março, 9.959 km, acabou de passar por revisão, tem toda a configuração do carro aqui, no joystick, para fazer o que você quiser, navegação, mudar o perfil do carro, mudar o motorista do carro, tudo o que você quiser, você configura nessa nave aqui, o carro é espetacular, está querendo um Mini Cooper, está querendo um Cooper S, quase 200 cavalos, 2.0, vem meu amigo, vou dar uma roncadinha nele, olha, vem, que na rua tem, tchau e obrigado!